E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Bom, já estamos quase na metade de março, né, cara? O tempo tá voando, o mundo tá muito louco, as pessoas se explodindo, o Brasil já em clima de Copa do Mundo, eleições, mal passou o carnaval, o Rio de Janeiro já não precisa mais usar máscara, não sei se isso é bom, se isso é ruim, não sei se finalmente esse negócio anda embora, ou se é mais uma onda que vai chegar porque as pessoas vão se descuidar, enfim. Muita coisa tá acontecendo, então por isso eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram pra gente fazer um Tragando Perguntas, acho que não rola o Tragando Perguntas desde o ano passado, né, não? Então vocês devem ter muitas perguntas acumuladas e eu peguei muita pergunta, tá bom? Meu Instagram tá aqui na tela, deixa eu ver, aqui assim, ó, pra quem quiser me seguir lá no Instagram, já falei a palavra Instagram as quatro vezes agora contando com essa, quem quiser me seguir lá nesse aplicativo que eu acabei de falar várias vezes o nome, tá na tela, você pode ir lá, e se você quiser dar uma moral pro canal, galera, você pode fazer de várias formas, primeiro se inscrevendo, ativando o sininho, comentando aqui embaixo, interagindo com os vídeos, assistindo os vídeos até o final, tá? E também ajudando os nossos parceiros. Yellowfinger tem as piteirinhas que eu uso há anos e anos e anos, já introduzi pra muita gente as piteiras da Yellowfinger, galera que prova, aprova, não é papo de vendedor nem de quem tá divulgando, é porque é bom mesmo, espero o caminhão passar pra terminar minha publi, né? E se você quer reduzir os danos e prefere dar uma parada com a fumaça em si e quer investir num vaporizador, ó, esse Airstack aqui da Noquiva, é, tá comigo há uns dois anos e meio mais ou menos, ainda funciona, ele tem um display que você pode escolher a temperatura grau a grau, pode botar 170, 172, 179, 190, 200 graus, acho que vai até 220, se não me engano, alguma coisa assim, 210, a temperatura é bem maneira, então, você pode fazer sua rampa de temperatura, pode reduzir danos à vontade, você pode me ajudar também, porque você vai usar o cupom TOMAZINE, e os caras vão ver, pô, a divulgação do Tomazine tá funcionando, maneiro, vamos investir mais nele, e todo mundo sai ganhando, tá bom? Vamos pras perguntas, galera? Vamos lá, primeira pergunta do LAD, underline DE, vou botar na tela, deixa eu ver, deixa eu chegar no canto da tela que eu boto as perguntas desse lado aqui, ou eu fico aqui e boto as perguntas aqui, é, melhor botar as perguntas aqui, porque eu fico lendo assim, ó, maneiro, né? Curti, curti. Ser pai tá sendo muito diferente do que você esperava? Cara, é muito cedo pra responder essas perguntas, a Maria fez quatro meses ainda, mas tá sendo diferente por motivos pessoais, pelo que eu esperava de um bebê, ela tá acompanhando o ritmo normal, a gente tá super satisfeito, ela não teve nenhum problema ainda grave, não teve nenhuma crise grande, ela mama bem, ela se alimenta bem, ela faz todas as necessidades certinho, então, uma menininha muito saudável, tá tendo as dificuldades que a gente já esperava. A mãe sofre muito mais, com certeza, tem que ficar acordando pra dar mamá, acaba, já que deu mamá, acordando, acaba trocando uma fralda, alguma coisa sempre a mais do que a gente, então as mães sempre sofrem muito mais, mas, é, não tá sendo muito diferente, não. Tá sendo por alguns motivos pessoais, mas, não convém falar aqui agora. E o b****, não é o b****, mandou aqui também, ó, sou o pai de duas meninas, de quatro e dois anos, como falar que eu fumo, quando elas começarem a entender? Não quero ser exposto a... Então, peraí, eu vou... A foto dele ficou com pi, e foi apagada por causa disso, tá bom, galera? É, bom, esse rapaz aí disse que tem duas meninas, e quer falar pra elas que fuma. Cara, suas filhas são mais velhas do que a minha, então você provavelmente vai ter essa experiência antes de mim. É... Não sei dizer, cara, acho que cada família é uma família, talvez você precise falar, talvez você não precise, se você fuma igual uma chaminé o dia inteiro, suas filhas vão acabar vendo, se você é aquele cara que fuma um de vez em quando no fim de semana, talvez não tenha necessidade, acho que vai de caso a caso. Se você é um pai que dialoga muito com as suas filhas, você fala sobre qualquer assunto, você vai saber achar uma brecha pra falar sobre esse assunto também, que não é nada de outro mundo, tá? Isso já foi um assunto muito tabu pros nossos pais falarem com a gente. Agora, vinte e tantos anos, trinta anos depois que a gente nasceu, já não é mais tanto tabu assim. Eu sei que eu tenho um pinguinho de culpa nisso aí, em ter ajudado, assim como outros youtubers, outros militantes, etc, etc, etc. Então, acho que hoje a gente já tem essa liberdade um pouquinho maior de falar com nossos filhos, falar com as nossas filhas sobre esse assunto. É... E é isso, talvez você não precise se explanar. Bom, tá começando a escurecer aqui já, vamos adiantar as perguntas. O Gabrizado 4 e 20 mandou, um jovem de vinte anos, F1 por dia, tem problema? Como é que eu tô todo estourado aqui mesmo? Tô todo estourado, a luz estava muito estourada no meu rosto. Pronto, agora tá um pouquinho melhor. Um jovem de vinte anos, tem problema F1 por dia? Cara, é assim, é muito difícil dizer que não tem problema, mas também seria muito difícil dizer que tem problema. Um por semana? Ah, um por dia. É difícil, cara. Não tem muitos estudos conclusivos sobre isso. Eu não sei se é um preencheio de amônia, não sei se é uma flor natural, eu não sei o que você tá consumindo. Mas assim, grandes prejuízos não vai te trazer, tá? A não ser que você, sei lá, faça um exame de sangue e seja mandado embora. Mas, grandes prejuízos pro seu corpo, um por dia, não vai te dar não, tá? Essa aí você pode ficar um pouco mais tranquilo. Em geral, tá, galera? Isso aí é uma coisa muito difícil de eu bater o martelo aqui, ó. Não, não faz mal. Aí o cara vai se prejudicar e é culpa de quem? Minha. Mas eu nunca ouvi falar de alguém que teve algum problema por causa disso. E o mesmo rapaz mandou aqui, ó. Como bolar um fino com filtro, já que o filtro é grosso? É... Eu acho que você vai ter que fazer um menorzinho e mais gordinho. Ou cortar o filtro no meio e ver se você consegue manter ele preso com papel. Pode ser uma saída boa também. Tá? É... Não sei como que você poderia fazer. Faz um cone ao contrário, um cone invertido. Começa gordinho do filtro e vai diminuindo também é uma opção. Quem sabe? O VitorLotib13 mandou aqui, ó. Tem esperança pro futuro da humanidade? Consegue enxergar algum futuro pro nosso planeta? Cara, confesso que eu não conseguia não. Tá? Ainda não consigo muito. Acho que o planeta já tá chegando num nível, assim, que a gente não consegue mais voltar atrás. O planeta vai continuar existindo, né? Talvez a gente acabe. Mas eu tenho que acreditar que vai dar um jeito, que a gente vai ter pelo menos mais alguns bons anos aí. Queria que a humanidade ficasse pelo menos mais, sei lá, mais 100 anos aí pra minha filha poder ter a vida dela inteira, completa, tranquila. E é só por isso que eu tô tendo que acreditar. Porque se não fosse a minha filha ter vindo ao mundo, eu simplesmente... estarei vivendo esperando o fim dos tempos. Porque não tá muito longe não, rapaziada. Sendo bem sincero. Deixa eu acender uma luzinha aqui, porque tá ficando bem escuro. Tá, vai ficar esse... verdão aqui no meu... no meu olho, mas... paciência. Por que que a luz branca fica verde, né? No óculos? Não sei te dizer, ó. Mas se eu olhar assim pra vocês, o vídeo inteiro, talvez role. Vem de lado assim, ó. Fica falando assim. Esquisito. Vamos lá. Vou tirar o óculos. Pra ali, aqui pertinho do telefone, eu não preciso dele, não. Pronto. Olha lá. Tomazine sem óculos. Novamente. Então é isso, ô Vitor. Eu tenho esperanças, sim. Tenho que ter esperança. Eu tenho uma filha de quatro meses, não quero que a vida dela já esteja fadada ao fim junto com o resto da humanidade. Senão seria uma crueldade ter botado ela no mundo. Então eu espero sim que a humanidade dê um jeito. Ah, o João Rec Skate. O Hesh Skate. Hesh Skate. Olha aqui, ó. Sinto que tô burro. Será que é por causa da erva? Tenho 19 anos e fumo desde os 14 e 15. Cara, você não pode estar dizendo assim que você é burro, não. Porque inteligência é uma coisa muito relativa. Tem gente aí que se acha inteligente pra caraca. Não sabe botar um tijolo em cima do outro. E tem gente aí que, porra, se acha burro pra caramba, mas, sei lá, o cara faz uma arte incrível ou um excelente pintor ou o cara aprende línguas rápido ou ele sabe conversar bem. Enfim, tem várias formas de inteligência, tá? Então não fica se achando burro porque talvez você tenha uma nota ruim na escola ou não passou na faculdade que você quis porque isso aí é uma grande babaquice, tá? Inteligência não tem a ver com nota na escola, não, tá? Acabou que alguém dizia o Einstein era mau aluno. Mentira, o Einstein era um excelente aluno, tá? Isso não é desculpa pra você ter nota ruim, não. Mas não julgue a sua inteligência pelas suas notas na escola ou porque as pessoas dizem que você é burro, tá? Daqui a pouco você acha alguma coisa que você é inteligente. Eu, por exemplo, falo bem com a câmera. Eu ligo a câmera aqui, eu gravo os vídeos todos de primeira, converso bem, eu sei falar bem, eu tenho uma dicção boa, então isso é uma inteligência também. Posso não ser o melhor aluno, posso não ter tido ótimos empregos, não ganho bem, mas cada um tem a sua parada aí, né? Bom, galera, acabou a bateria do meu telefone na última pergunta. Tive que dar uma carregadinha. Tamo aí de volta, galera. Vamos lá. A Tefbrito 001 mandou aqui, ó. Sua mulher usou erva durante a gestação? Já vi casos de mulheres que usam para o enjoo. Cara, ela não usou nada durante a gestação, nem café, nem erva, nem tabaco, nem outras drogas. Ela foi assim... Pô, até o café ela estava evitando, bebia pouquíssimo, mate, qualquer coisa assim que poderia vir a fazer mal, ela estava evitando pela Maria, por isso que a Maria talvez seja tão saudável, tão foda. Ela deve ter usado, tipo, duas ou três vezes, nos enjooes extremos, tipo, dois, três puxões, assim, no máximo, e já aliviava. Então ela evitou bastante. Até hoje, durante a amamentação, ela não tem fumado. Então, ela abriu mão desse prazer aí, por causa da Maria, tá? Eu não sei se eu conseguiria, não. E se você não quiser abrir mão também, se você está amamentando sua filha e quer continuar fumando, você tem que fazer o seguinte, você vai ter que tirar leite, sem ter fumado antes, obviamente, tirar bastante leite, suficiente para a tua filha ficar 12 horas se alimentando, e você vai poder fumar. Depois de você fumar, assim, fica mais ou menos umas 12 horas sem fumar e já saiu do teu leite. Provavelmente é tudo ou quase tudo. Então, se você tirar bastante leite, deixar congelado na geladeira, no congelador, né? Obviamente. E você der para a sua filha ou para o seu filho, você pode fumar, pode beber um pouquinho, se dá esse luxo, e depois de 12 horas, 16 horas, etc., você amamenta de novo, que já vai estar bem tranquilo, tá bom? Bom, é isso, galera. Espero que vocês deixem um like aí, se chegaram até o final, comenta alguma coisa aí embaixo, deixa a sua pergunta, que nos próximos vídeos eu quero tirar as perguntas do YouTube, não quero tirar mais do meu Instagram, mas mesmo assim, me segue no Instagram, dá aquela moral para os nossos parceiros, e tamo juntos. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.